A novela envolvendo o Inter, Flamengo e Thiago Maia segue ganhando novos capítulos. Ontem, pela primeira vez, o presidente Alessandro Barcelos confirmou a negociação pelo jogador. E isso é algo raro, afinal, o presidente durante todo o seu primeiro mandato e agora também não costuma revelar muitos detalhes sobre negociações. Mas o presidente Colorado diz o seguinte, que é público, que todo mundo sabe que o Inter está negociando com o jogador. Mas que tem alguns entraves que o Inter está tentando resolver. E também, como já é público há algumas semanas, o principal entrave neste momento, nessa negociação, é o financeiro. O Flamengo quer em torno de 5 milhões de euros e o Inter não quer pagar isto. A proposta do Internacional foi abaixo disso. Mas tem um outro entrave muito importante e que, inclusive, está afetando diretamente no valor pedido pelo Flamengo. E esse entrave, por mais irônico que possa parecer, afinal, o Flamengo tem, se não o melhor, um dos melhores elencos do futebol brasileiro, é justamente falta de peças. Isso porque, além de Thiago Maia, o Flamengo tem, para a posição, tem para o setor, somente Pulgar e Allen. Então, a equipe carioca está pedindo este valor alto, estes 5 milhões de euros por 50% do jogador, por dois motivos. O primeiro deles, para recuperar o dinheiro investido na compra de Thiago Maia lá em 2022. Na época, o Flamengo pagou em torno de 4 milhões de euros. Então, pedindo 5 para o Inter, recupera o que pagou e ainda tira uma graninha a mais. E o segundo ponto é justamente esse. Por não ter outras peças para o setor. Aliás, por ter poucas outras peças para o setor. Somente Allen e Pulgar. Então, o Flamengo quer este dinheiro, quer estes 5 milhões de euros, porque sabe que terá que ir ao mercado. Então, quer pegar este dinheiro para recuperar o que investiu no jogador e também poder contratar outro jogador com características parecidas, com uma qualidade ao menos parecida com a de Thiago Maia. Então, estes são os dois principais entraves neste momento, nesta negociação. Além do entrave, portanto, financeiro, também acaba pesando para o Flamengo. E, por isso, o Flamengo está dificultando esta negociação, o fato de ter poucas peças para o setor. Só que aí entra uma outra informação muito importante. Isso porque o volante deu um ultimato ao Flamengo, digamos assim. Impôs um prazo à equipe carioca. Thiago Maia se reuniu com a diretoria do Flamengo e impôs um prazo para a definição do seu futuro. O jogador quer que uma decisão seja tomada até o início da próxima semana. Isto porque, ao mesmo tempo que ele não vem para o Internacional, e é sempre importante lembrar que o jogador já aceitou a proposta do Inter, entre o Inter e o jogador já está tudo certo, mas, ao mesmo tempo que ele não consegue vir, ele também não está sendo aproveitado por lá, não está ficando sequer no banco de reservas pelo Flamengo. Então, o jogador impôs esta data limite. O jogador pediu esta definição até o início da próxima semana. Thiago Maia está insatisfeito com essa situação. A vontade do jogador é vir para o Internacional, gosta do projeto apresentado pelo Inter, e agrada muito a ele que o técnico Eduardo Cudê queira o nome dele. Agrada muito ao jogador saber que o seu nome é um pedido pessoal por parte do técnico do Internacional. Então, Thiago Maia impôs este limite, impôs esta data máxima, este prazo para resolver o seu futuro. Ou o Flamengo se acerta com o Internacional, ou o jogador quer voltar a atuar, quer ficar à disposição do técnico Tite, ao menos no banco de reservas. Ou seja, o jogador quer jogar, quer ser utilizado. Seja no Internacional, que é a sua preferência, ou no Flamengo, caso permaneça por lá. E também ontem, o colega de imprensa, Veneca Zagrande, deu a informação de que o Inter tem interesse no volante Bruno Gomes. Bruno Gomes, que já teve uma passagem até recente pelo Internacional, uma passagem apagada, mas agora vive um grande momento lá no Curitiba. O jogador já tem uma negociação avançada com o Fortaleza, e o seu provável destino realmente seja lá no Fortaleza. Mas o Inter quer atravessar esta negociação. Mas conforme informações que vêm lá do Paraná, o Curitiba está completamente irritado. Não gostou de uma atitude do técnico Eduardo Cudê. Como já informei algumas vezes por aqui, o próprio presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, também já confirmou, além do Dalton Schmidt Jr., primeiro vice-presidente do Inter, também confirmou na nossa entrevista antes de ontem, o técnico Eduardo Cudê costuma ligar para os jogadores para tirar um termômetro, digamos assim, uma temperatura, digamos assim, se o jogador quer vir ou não para o Internacional. Diante disso, o Inter segue ou não em uma negociação. Pois bem, o técnico Eduardo Cudê ligou para Bruno Gomes para falar que o Inter tem interesse no jogador e para saber também do interesse do atleta. Se seria do interesse dele vir para o Internacional. Mas isso desagradou e irritou profundamente a diretoria do Curitiba. Ao menos é esta informação que vem da imprensa paranaense. Isso porque o Curitiba não gostou nem um pouco que o treinador do Internacional entrou em contato direto com um de seus jogadores sem antes conversar com a diretoria do clube. O Curitiba entende que o treinador colorado e, consequentemente, o Internacional acabou pulando uma etapa e procurando diretamente o atleta sem consultar o clube. Diante disso, e aliado à negociação avançada que o jogador já tem com o Fortaleza, a diretoria do Curitiba afirma que é praticamente nula a chance de uma negociação com o Internacional. E, por último, eu quero falar contigo sobre uma informação que vem circulando em grupos de WhatsApp também nas redes sociais nesta quinta-feira em relação ao Grenal do dia 25 de fevereiro, o Grenal que vai acontecer no Estádio Beira Rio. Isso porque essa informação que está sendo encaminhada, a gente sabe como funcionam as coisas no WhatsApp, a gente sabe como as informações e as desinformações acabam sendo espalhadas de maneira muito rápida. Então, esta informação diz o seguinte, que o Grenal deste dia 25 de fevereiro será com torcida única, seguindo o exemplo de outros clássicos que têm acontecido Brasil afora, como o clássico lá envolvendo Atlético Mineiro e Cruzeiro. Inclusive, este texto diz mais, que além deste Grenal do dia 25 de fevereiro ser com torcida única no Beira Rio, os próximos Grenais também seriam com torcida única. Pois bem, eu peguei este texto, encaminhei para a assessoria de imprensa do Internacional e questionei a veracidade desses fatos. E o que me foi dito foi o seguinte, que isso é mentira, que isso é uma fake news, que não há nada em relação a isto. Não há nenhuma decisão tomada em relação a isto e que o Grenal do dia 25 de fevereiro, o nosso próximo clássico, será com ambas as torcidas. Então, em relação a este texto, esta suposta informação que circula nas redes sociais, isto é mentira, isto é desinformação, isto é fake news, então fui lá e confirmei a informação com o Internacional. O Grenal do dia 25 de fevereiro terá as duas torcidas. E de verdade, fico muito feliz por isto. Óbvio que seria maravilhoso a gente ver o estádio Beira Rio somente com torcedores colorados. Mas a partir do momento que a gente tem que forçar torcida única em um clássico, ao meu ver, todos nós perdemos. Todos nós perdemos para a intolerância, para a violência, todos nós perdemos a nossa civilidade. E antes do término deste vídeo, eu te convido a comentar por aqui. O que você acha dessa novela envolvendo o Tiago Maia? Está se estendendo bastante, né, torcedor colorado? Tu acha que está valendo a pena? Que este jogador vale todo este esforço que o Internacional está fazendo? Vale toda esta espera que o Internacional está tendo por ele? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!